E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui do acompanhamento da obra do viaduto do Recanto das Entes, que também ligará o riacho fundo. Obra muito boa e desejada há muito tempo pelos moradores. Aqui é uma das pistas, aqui será para quem for entrar ao recanto. É uma das pistas não, será uma das pistas. Aqui parece ser uma pista de motocross, vamos dar uma passadinha para cima. Pista bastante interessante. Então, uma passadinha aqui para cima. Visão aérea sempre interessante. Aqui está em obras, aí vai ter uma entrada por aqui, aí vai pegar a pista que será aqui, para entrar ao recanto. Olha o fundo ali, Samambaia, aqui acho fundo. Aqui, do outro lado, será outra pista. Quem for entrar no recanto fundo, por exemplo, vai pegar essa parte aqui, vai vir aqui e entrar aqui, pegar essa pista. Por que isso? Porque aqui vai seguir quem for passar pelo viaduto por cima, que vai sair lá do outro lado e vice-versa. Aí quem for entrar no recanto, vai entrar por aqui e também se transforma esse lado aqui. E vai evitar esse engarrafamento terrível aqui. Por exemplo, quando eu vou à Cristalina Goiás, eu vou no sábado e passo de manhã aqui, está engarrafamento terrível. terrível mesmo. Então, acho que é muito complicado. Engarrafamento aqui também, né? É muito complicado. Então, pelo que eu vi no projeto, vai passar por cima aqui e quem for entrar para o recanto, aqui vai ter outro, né? E aqui, acho fundo. Então, por isso que eles vão construir essas, as pistas aqui na lateral, que é uma pracinha. Passarela. Aqui, por óbvio, retiraram as emas, né? Acho que são duas. E depois, vamos colocar novamente aqui a obra. Dando continuidade. Salvo engano, essa obra começou há cerca de dois meses, um mês, dois meses. E vai ficar muito bom quando estiver pronto. Era um desejo há um bom tempo dos moradores, né? E aí vai beneficiar não apenas os moradores do recanto, do riacho, do fundo, mas todos que passam por aqui. Aqui o resto do fundo. Ali, ao fundo tem mais prédios. Isso aqui é o segundo vídeo. No primeiro vídeo, eu fui até ali perto dos prédios, passei por aqui. Então, quem tiver interesse em ver, ali é o fundo de Samambaia, que está enorme. Antigamente era só mato, aqui era só mato. Mas, graças a Deus, se transformou em moradia para muitos. A visão aérea é muito interessante, muito bacana. A visão aérea é muito bacana. E agora, vamos ver o movimento de cima. Pelo que eu lembro, o prazo para o término da obra será de um ano. Eu também faço vídeo de acompanhamento das obras do túnel de Itaguatinga. Já foram uns 20 vídeos. O primeiro vídeo não havia nem começado essas clavações. Vai ser muito bom para quem daqui 10, 15 anos quiser saber como que era o centro de Itaguatinga, antes do túnel. E aqui também, daqui 10, 15 anos, se a pessoa quiser saber como que era o recanto. Aqui o balão do recanto, antes do viaduto. Então, vai ser muito interessante, além de ter a visão aérea do acompanhamento da obra. Aqui, explorando um pouquinho aqui, por dentro do recanto. Quando eu faço os vídeos, eu procuro explorar os arredores para não ficar algo muito repetitivo. E também ter a visão melhor da localidade. Cresceu muito o recanto. Está muito bonito também. Aqui o balão. Aqui também vai passar por cima, quem foi o Paulo Reage, e de lá para cá também. Pelo que eu vi no projeto. Então, vai ser muito bom. Vamos explorar mais um pouco esses arredores aqui. Um parquinho ali. Um campo de futebol. Aqui os comércios. aqui também eles vão passar, né? Por óbvio. Aqui é uma pista. Os tratores trabalhando. Eu sei que quando estiver pronto vai ficar muito bom, muito bom mesmo. Será também qualidade de vida. Será também qualidade de vida. Não ter que ficar horas parados. Horas não, né? Mas um bom tempo aí parado no engarrafamento. Agora tá tranquila na hora que foi feita essa gravação e no dia. aqui, né? Mas aí costuma ter muito engarrafamento. Vamos observar aí os tratores trabalhando. Ao mesmo tempo o movimento aqui. Vamos lá lá. Pelo lado parece que nunca é só hidrologar a obra. Porque são feitas inúmeras escavações, estampadas, feitas outras. Então tem toda uma estrutura. E quando você acompanha por cima tem uma ideia totalmente diferente de quem apenas passa ao lado ali de carro, por exemplo. Ali da obra do túnel de Itaguatinga. Tem playlist no canal. Se eu não me engano acho que eu criei uma playlist aqui do Auro do Viaduto, do Recanto também. Ficará mais fácil de acompanhar a sequência dos vídeos. Olha que imagem bacana. E aí. Amém. Aí o trânsito já começou a complicar um pouquinho, mas nesse dia eu estava tranquilo. Às vezes o engarrafamento vai até o viaduto ali dessa novaia. E vamos encerrar as imagens, o vídeo com essas belas, com essa bela imagem aí do recanto e do outro lado do rio de fundo. Então é isso aí pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e vamos encerrar o vídeo com essas belas imagens e engarrafamentos para mim. Tchau. 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 Tchau.